Olha, nós temos hoje no Cidade Verde Esporte a presença especial de uma atleta que é fenômeno no mundo, na modalidade em que ela decidiu abraçar e que ela com certeza ama demais, que é o jiu-jitsu. Aliás, o jiu-jitsu em Teresina tem predominado entre as mulheres. E nós estamos hoje recebendo uma francesa campeã mundial, faixa azul, em 2019. Exatamente, a Aurilê Levern está aqui comigo. A primeira vez que ela marca a presença no Piauí, em Teresina, sai daqui e vai para São Luís do Maranhão. Quem está trazendo ela para Teresina? O nosso amigo Ricardo Paraguaçu, ele que abraça o Taekwondo também. Essa é a paixão do Ricardo Paraguaçu, Taekwondo. E também agora o jiu-jitsu. Esse evento será realizado hoje em Teresina. É um seminário, até porque as atividades do jiu-jitsu estão voltando, as competições regionais. E Aurilê Levern vem à Teresina para passar seus conhecimentos para os atletas que irão participar hoje à noite desse seminário. Bonjour. Bonjour, le Brésil. Bom, você fala fluentemente o português. Esse é o interessante do esporte, né? Essa predominância de culturas no mundo todo e era por participar de competições em todo o planeta, convivendo com brasileiros, domina a nossa língua portuguesa. A expectativa para esse evento de hoje à noite na Academia Ricardo Paraguaçu e o que você traz de conhecimento para os teresinenses? Eu sou aqui pelo meu lado profissional do jiu-jitsu, porque eu sou também professor de educação física nas minhas áreas lá. E aqui à noite eu tenho a oportunidade de participar do seminário, que não vou ser aquela que vai dar o seminário. Eu sou a segunda, porque o meu sensei, Tayroni Gonçalves, que vai dar o seminário com o seu amigo, Thiago Goiabeira, da Sixblade, também mais Fortaleza. E que está lá também visitando a Teresina, a Sixblade Teresina de Saúl Oliveira. E aí ele nos dá a oportunidade de trazer esse conhecimento para as pessoas da academia que vão competir com a gente esse final de semana. E aí a gente traz toda uma metodologia, uma aprendizagem típica da Sixblade, que é uma escola internacional. Que está... Que o sensei da Sixblade é o sensei Shange Ribeiro. E aí ele, com seu irmão, Saúl, construindo uma metodologia de aprendizagem do jiu-jitsu, com muitas etapas, muitos detalhes, muito posicionamento de guarda, de passagem. E aqui, essa noite, a gente vai trazer nossa visão dessa metodologia para a pessoa de Teresina. Bom, você vai ter o quê? A teoria e a prática também. Você vai ter a prática com os atletas de Teresina, é isso também? É, com certeza. Com certeza, porque prática... Teoria sem prática não funciona, né? Quer dizer, você foi campeã mundial de jiu-jitsu em 2019, na faixa azul. Azul. Predomina o jiu-jitsu, como poucas mulheres predominam no mundo. Como é que é para você praticar o jiu-jitsu? O que é que ele representa especialmente para você na sua vida, na sua essência? É uma pergunta muito profunda. De verdade, inicio a amar o jiu-jitsu faz já quase quatro anos que eu pratico. Eu saio do esporte também, praticava muito esporte de natureza, tipo montanha, ski, tudo isso na França. E aí, quando eu mudei para Guiana, encontrei... Guiana Francesa. É, Guiana Francesa, que está no norte do Brasil, que está junto... A primeira cidade de Brasil que está junto com Guiana é Oyapoque. Oyapoque, sim. E aí, mudei para cá e estava com a ideia na cabeça de praticar um arte marcial, de colocar um kimono para aprender, me defender e tudo. E aí, ali na Guiana, encontrei a Six Blade Jiu-Jitsu Franja Guiana, que está... O clube do meu sense, Tayroni, e descobri tudo com ele lá. E em pouco tempo já se tornou campeã mundial. É, mas por quê? Porque encontrei o clube da Six Blade Jiu-Jitsu Franja Guiana com o Tayroni. O Tayroni foi já atleta profissional. Sim. E aí, eu fiquei muito impressionada com essa parte do atleta que ele tinha, que ele treinava dois, três, quatro vezes por dia, ele foi lá competir e tudo. E aí, desde a minha faixa branca, iniciei a seguir ele, nesse ritmo de treino e tudo. E aí, desde a minha faixa branca, iniciei a competir. Até na Europa e aí nos Estados Unidos. Eu quero, inclusive, fotos dela. Pode colocar, por gentileza, Ney, enquanto ela fala, por favor. Essa foto é de onde, essa foto? Assim, não sei. São muitas competições pelo mundo, né? Pode ir avançando, Ney. Pode ir avançando, Ney. Aqui foi... Ah, aqui o mundial. Mundial. Mundial foi aonde? Esse mundial que participei foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. É. Olha aí. Não, mas aqui é o não. Opa! Então, aqui sim. Aqui sim. Aqui sim, tá. 2019, né? Quando você ganhou o mundial. Isso. Tá certo. Bom, eu queria agradecer a presença da Aurilé Leverne, conosco aqui no Cidade Verde Esporte de hoje. Convidar, já estão convidados, né? Já tem gente até demais em Ricardo Paraguaçu, né? Pra hoje à noite, nesse curso. Será na Ricardo Paraguaçu, qual delas? Da Avenida Homero Castelo Branco. Da Avenida Homero Castelo Branco. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, senhor. Trazendo no Cidade Verde Esporte uma campeã mundial de jiu-jitsu. Pra nós é um prazer imenso. Valeu. Muito obrigada. Valeu. A gente agora...